Eu sou o Rafael e te apresento o Manual do Criador de Conteúdo, um curso completo do básico ao avançado sobre tudo o que você precisa saber para produzir vídeos no YouTube. Saiba mais sobre o curso do BRKSE no primeiro link da descrição. Tudo bem, não cabe nem esse comentário, mas eu falo, né? Que saudade do negão. Ele era um tor... Calma! Ele era um torneiro mecânico. Eu juro que eu imaginei você falando isso assim, ó. Eu juro, cara. Tu tá bêbado, porra! Tu tá bêbado! Tu tá bêbado! Não bota no avinho! Geraldo tá bem louco, bicho. Eu posso terminar? Tá o filho dele aqui, puta barbaridade. Posso terminar? O negão... Deixa ele falar do negão. Esferro, calma que você lavar, hein? Esse porra, eu quero que ele... Tá com saudade do negão. Posso falar? Pode, lógico. Já tô vermelho, fudeu, bola. Tá, é o que tem, ó. Segura a sua onda aí, meu. Tudo bom, menino? Os bebê dos... Que cara inteligente. Que saudade do negão. Que falta que faz Calbi Peixoto. Verdade. Que falta que faz... É... Que coisa... Que delícia. Saudade do negão agora que deu, rapaz. Que negão. Não sei. Você falou aí. Torneiro mecânico. Que saudade do negão agora. Rapaz, se... Que saudade do negão. Essa é a frase... Vocês não vão editar isso aí, não. Marcou o Geraldo. Não, não. Não. Eu processo, eu tenho advogado. Não, já põe lá pro Instagram. Que saudade do negão. Aí já ficou. Já ficou. Já ficou uma história. O Geraldo se fodeu com ele. Que saudade do negão. Aí, desço, café da manhã. Eu até falo assim, ó. O Geraldo Rossi deixou um negócio pra você aqui. A gente já tinha gravado e tal. Eu olhei. O negão. Tá zoando. Tá com saudade dele. É feliz. E que se foda. Deixa gozar a vida. Que saudade do negão. Fala aí. Você não vai usar isso. Ah, já se fodeu comigo. E Ana Paula Padrão, como é que tá? Para, meu. Para. E a saudade do negão? Putz. E a saudade. Pô, você é muito louco, cara. É saudade do negão. E a Ana Paula? Isso, caralho. Isso. E flex. Isso. Eu tô sentindo isso. Isso, Lu. É álcool e a gasolina. Você quer. Você quer dar repercussão. Ninguém vai comentar isso aí. O Geraldo, velho. Quase nada. Na rua, vai ser a sozinha. Ô, Geraldo, Ana Paula Padrão. Que saudade do negão. Tá fudido. Você vai chegar no açougue e o nego vai falar. Ô, e a Ana Paula Padrão? E o negão? Como é que tá? Eu não tô. Tô falando sério, carioca. Nós estamos aqui há três horas. Tem gente assistindo. Tem, tem, irmão. Depois você me manda uma mensagem. Eu não vou falar porra nenhuma. Tem, irmão. Fica frio. Que incrível esse negócio. É hashtag saudade do negão. E a Ana Paula Padrão. É saudade do negão com a Ana Paula Padrão. Não fode. Só fala isso pra ele quando ele tá na rua. Fernando Vitor. Seu sujo. Usa a nossa fragilidade urbana. Aqui é o Fernando. Então, o pessoal do The Best Chicken and Burger, tá? Então, dê vontade. Procure eles no Rappi ou no iFood. E procure o The Best Chicken and... Cadê? Eu não vou ser. Eu não vou aguentar isso. The Best Chicken and Burger. É isso aí. Bola. E tem uma mensagem nova. Fala, irmão. A genitora. A senhora não... Não. Genitora, a gente não pode mexer com genitora. Então, a genitora do Carioca... Pois não. Dona Iudete. Ela escreveu aqui. Dona Iudete. Dona Iudete. Saudade do Negão. Ana Paula Padrão. E para de beber, meu filho. É, para de beber, bicho. Chegou. Mãe, te amo. Mãe, te amo muito. Muita saudade da senhora. Que saudade do Negão. Mãe, te amo.